Fala aí galera, aqui é o Pedro Miguel e hoje vamos continuar a nossa série Mata essa aranha, isso é muito bom, isso é muito bom Tô indo, e hoje nós vamos continuar a nossa série Mais uma aranha, muito bom, muito bom, muito bom Vira lá pro seu inventário Quantas terras tu tem? Quantas terras tu tem? Linha, quantas linhas você tem? Botei a gaia, seis 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 mais cinco igual a dez Uma flecha Miguel, faz uma cama Cama? Uhum Agora faz uma lã, vai pra cima Miguel, mais antes, mais antes Faz uma lã Faz uma lã Faz uma lã Aí Eu preciso de mais duas aranhas Uma aranha eu acho que só pra duas linhas Eu só preciso de uma aranha Eu quero saber como é que se faz Aqui Boa 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 Opa costumatti Ah precisa de bambu pra fazer Sabe o que eu tava planejando? Fazer uma vara de pesca Eu tô planejando fazer uma vara de pesca Sabe por quê? Eu achei um lugar que tem peixe Lembra quando eu fui caçar mula? Ali tinha peixe Eu quero ver qual é Como que faz isso? Então Uma vara de pesca Olha, eu tenho uma cenoura aqui no meu eleitado A plantação de trigo já tá crescendo Pedro, eu vou ir pescar, falou Eu vou ir pescar, eu tenho aqui uma vara de pesca Miguel Pedro, eu tenho uma vara de pesca Miguel, você tem alguns ossos? Eu, deixa eu ver Tem um Tá bom, então me dá Não dá pra pescar aqui E que tirar um peixe? Calma aí Só me dá aquele osso Tchau, Pedro Com esse osso eu consigo fazer Fazer de osso Consigo, ótimo Nossa, Pedro, me dá aí algum negócio pra eu comer? Tem cenoura Agora eu consigo fazer Corante branco E com o corante branco E com esse corante branco Agora eu vou Lá na crafting table Que eu acho que eu acho que eu vou pescar um peixe Tá bom Agora eu acho que vai dar pra eu conseguir Fazer Fazer Comida Tem que ter comida 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 Que a gente colocar Concreto Tem que ter comida Tem que fazer uma casinha Do lado Peguei esse peixe aqui Que eu não gosto Vou pôr ele 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 Maiama Vai não dar carne Isso que é ruim Um peixe Eu preciso de água pra comer Você tá pôr ele ali, Miguel? Eu acho que tô Tô pescando aqui uns peixes Pesquei só um Enquanto Eu não gosto Nossa Pesquei só um Pesquei só um Bioma bonito Olha lá Você fica aqui, né? Porco Tô com fome Eu não posso errar Eu não posso errar Olha o cabestudo Deve ser parente do Mcfly Ok Tumbe da água Aê Gal, você tem alguma comidinha aí pra mim? Eu tenho Eu tenho aqui esse franguinho Só esse Carvão Opa Cobre Vamos continuar pescando alguns peixes Que é sempre bom Os peixinhos Não é bom Quebrar dentro da água, né? Muito ruim Nossa Minha varinha tava tão longe Um peixe Então ele foi e caiu de volta na água Calma Legal, eu tô indo lá pra casa, tá? Tá, eu já tô indo também Já pesquei alguns peixes Dois peixinhos Você sabe o caminho, né? Você sabe o caminho, né? Você já veio aqui Quantas vezes? Duas vezes Não sei se é a segunda Pedro, não é pra ir? Eu acho que é Deixa eu lembrar Lembrar É pra ir É pra ir Meu Deus É aqui mesmo Ó que sorte Ultimamente eu tenho que ir me perdendo Aham Que eu me perder Você vai falar Perde, pega o mapa e vai Até eu Não, aí Você vai ficar Segurando na mão Aí a gente ia Ah não É? Você viu o que o Creeper fez? Mano do céu Ah não Ah não Tem que tomar muito Não é Eu vou chorar Meu Deus Creeper Tenha dó de mim Você não sabe Quanto tempo Demorou Pra eu fazer isso Teve que ter duas partes Do vídeo Pra eu fazer Essa beleza E tu destrói Ó aqui Aqui A pedra lisa Tá pronta Aqui Agora Mãe Vem já Tá cheio Vamos por Negócio Negócio Daqui Essa madeira Também Isso 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 Ó não tinha pegado Uai Eu não tinha pegado Comida não Isso 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 Não tinha pegado Isso 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 Não Ah não Ah meu Deus Aqui Droga Vamos pegar Ah bife 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 Aqui não é pra esquentar pife Eu sei Mas isso é em casa de emergência Não Ah Miguel Ah Miguel Vou morrer de fome Ah Miguel Pega essas pedras e coloca pra assar como pedra lisa Tá Que pedra Tô com fome Tô Ó tem dois Enchados Pedra lisa Pedra lisa Vamos gastar Tô Carbocot Ah não Peraí Pedra lisa Pedra lisa Vamos colocar essa pedra lisa Com a outra Com a outra galera da pedra lisa O que é 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 Carvão! Eu nem queria ter achado carvão. Pelo menos eu achei. Tô cheio de minério, Pedro. Que susto! Tem madeira. Ótimo! Ótimo! Ixi! Vou fazer uma madeira. Calma aí, Miguel! Tô! Pra tu! Cê já tem? Acabei de fazer. E o meu? Ah, Pedro! Eu já dei pra tu! Onde você é copos na fornalha? Ó, o seu tá normal, ó. O meu tá bugado. Ah, não. Mas se eu olhar pra mim, eu também tô normal. Eu acho que eu tenho mais um ferrinho. Eu acho que eu tenho mais um ferrinho. Você tem mais um ferrinho? O ferro que eu tenho. Miguel, eu gastei tudo no escudo. Ah, tudo bem. Tudo bem que agora dá pra fazer isso. Tudo bem, porque eu já tenho aqui um peitoralzão. E já já nós vamos ter armadura completa, não é Miguel? E eu tenho, ó, eu tenho um capacete. Eu só vou pegar metade das pedras lisas rapidinho. Só pra fazer um negócio. Pedro, me dai o... Me dai o negócio de que dá pra fazer concreto. Ou você já fez concreto? Pedro, eu vou lá em cima achar algumas flores, sabe? Pra que? Tá noite. Tá. Por que você fez suporte pra armadura? Pra colocar nossas armaduras. Me dá, me dá, me dá isso. Calma. Não é aí que vai ser. Tá bom. É aqui, aqui é o nosso quarto. É aqui, aqui é o nosso quarto. Quarto da área de mineração. Da área de mineração. Por isso que eu fui... Pedro, por que você pegou todos os... Todos? É todas as picareta que tava aqui. Nós já temos um pack de pedra lisa. Eu vou continuar aqui só... Carvão. Você tem alguma socha aí pra fazer? Hum... Não. Opa, mas eu tenho carvão aqui, ou seja, eu consigo fazer... Umas tochas. Ah, muito mais melhor. Eu vou iluminar o mundo lá. Em cima. Pelo menos eu já tenho um escudo. Para me... Me defender. Vou até não ficar aqui com a espada. Aia! Eu já tô aqui em cima. Vou colocar uma iluminação aqui. Aê! Bota, monso! Eu tô aqui em cima. Eu tô aqui em cima. Uma coisa. Vou acima. Aia! Aia! Morreu Vou chamar um dos meus recrutas Ah não, Reeper não Quase pecando que tem a bagulha Ah Vamos ai com a bagulha Ah não, o Enderman não olha nos olhos dele Nossa Pedro, só que eu to aqui embaixo Nossa Pedro, 17 Eu to com 17 Aqui, 17 ferros E esses ferros são meus Que eu vou fazer algumas portas, essas armaduras minhas Esses são meus Armaduras minhas Eu consegui fazer toda a armadura pra mim E as coisas que você não tem Calma ai, toda a armadura? E cadê o suporte? Cadê o suporte de armadura? Tá comigo ainda aqui Esse é o quarto, ainda tô fazendo Que tá assim em meio Eu vou lá em cima Pedro Ó, vou colocar aqui ó Saída Saída Por onde a gente entra, a gente sai Né? Nossa, como que vai chover pior ainda Tarde que já tá ficando de dia Eu acho, não tenho certeza Nossa, eu vou pegar algumas fornares aqui em cima Que vai mais rápido E não é pra pegar aí Não é pra pegar os cerros que tão aí na forminha fornalha, tá? Tá E parte por placa aí, por favor Você e senhora já vi Ah, é sorte que ela não consegue passar por aqui, né? Olha pra trás Não consegue Eu só vou colocar a última placa Pera Pedro Pera Oxê, Pedro Calma aí Calma aí Ai Pedro, faz o favor Pra mim já Ah não, mas ainda tá chovendo Pedro, faz o favor Pra mim já Que você tá subindo Tá Mas eu já vou terminar a jornada Lá pra nossa casa Lá pra duas fornalhas Que eu tô aqui Ah, Miguel Mas sabe o que eu descobri? Essa fornalha não Essa fornalha Só dá pra esquentar com madeira Só com madeira Eu disse só com madeira Ah, então vai com essa mesmo Ó, viu? Por aqui Eu tô precisando Meu Deus Tava quebrando a pedra Sabe como? Com o machado Mano, só falta só o peitoral Só o peitoral Eu também vou fazer Não, esse é meu Pode me dar Mas Miguel Trabalho em equipe Não, só que eu tinha Trabalho em equipe Esse é meu Ou pode tirar Esse são meus Então vamos trabalhar Só isso Por favor Por favor Só mete uma botinha Não Ah, Miguel Sacanagem isso Eu te dei um pedetão de escudo E você não vai me dar nada pra mim? Ô, pelo menos Eu só dou o ferro que você faz em uma bota Espera que eu vou achar mais isso aqui ferro Aí eu te dou Tá? Tá Mas gente Eu espero que você tenha gostado Vou terminar mostrando tudo que tem aqui atrás Se você gostou Não se esqueça De dar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho E fui!